Pensa no modelo de pipa Que é feio, aparentemente Mas que quando você solta Você bota no alto, você se surpreende Absurdamente É esse modelo aqui A Batatinha Morcego Esse nome aqui, na verdade nem sei se existe esse nome O pessoal conhece ela por Pipa do Carlão Durante minha vida toda Eu escutei esse nome, mas como ela é uma mistura De batatinha envergada com um morcego Tradicional, então eu coloquei Esse nomezinho bonitinho nela aqui De Batatinha Morcego É uma pipa que tem Que é totalmente fora dos padrões Convencionais de pipa, por quê? Porque ela tem uma vareta central menor do que as travessas Eu já vou passar as medidas pra você Leva um rabiolão Ela não pode ser solta sem rabiola, ao contrário do que Muita gente já falou num outro vídeo Que tinha aqui, mas aquele vídeo deu problema Então eu estou refazendo esse vídeo Trazendo de novo Pra que outras pessoas conheçam esse pipa E solte esse pipa Recentemente eu postei umas fotos Tem um monte de pipas dessas daqui Feita aqui na bancada E eu tenho levado pros eventos E muita gente que vê assim e fala Nossa, não acredito com aquela pipa Realmente a pipa é destruidora, mano Boa pra caramba Lembra bastante no alto, na hora de desbicar Os quadrados de Varuerim Inclusive já troquei umas pipas dessas com o pessoal de lá E eles me deram uma dica Na época de mudar a rabiola dessa pipa Eu mudei, vou mostrar pra vocês Vem com nós Que o videozão hoje tá daquele jeitão Top, top demais Bom, jovens, pra vocês verem que eu não tô falando loucura Nem tô mentindo pra vocês Essa pipa é tão boa E ela tem entrado realmente no meu arsenal de pipas Que eu mandei até o meu amigo PA Fazer um gabarito dessa pipa pra mim Então o gabarito dela tá aqui Eu faço bastante dessas pipas pra mim soltar Aqui na Zona Norte tenho soltado mais Principalmente depois que eu mudei a rabiola Porque aí ficou mais fácil pra fazer a rabiola dela E eu achei que ela ficou mais bacana também pra soltar Você não vai ter tanto trabalho como a gente tinha pra fazer as rabiolas antigamente Então, antes de eu começar esse vídeo Vou passar pra você as medidas dessa pipa aqui Então, não se surpreenda Porque é exatamente isso que eu vou passar pra vocês Ela tem aqui 13 centímetros 13 centímetros de bico O corpo, que é essa parte da vareta de cima Até a vareta de baixo Tem 18 centímetros E 19 centímetros é a parte de baixo aqui O final da rabeta 50 centímetros, acho que vai dar, se eu não me engano Ou 51, a vareta central Aí essa vareta central, você pode usar ela no afinador de 50 As 3 no afinador de 50 Porém, tem que ser firme Não pode ser aquelas vareta molenga do afinador E evita trabalhar com ela invertida também, tá? Você tem que trabalhar ela sempre com a casca pra frente Ou seja, a vareta tem que estar boa Caso não esteja, você pode usar a central no afinador de 55 Aí a travessa de cima no afinador de 55 E a de baixo no afinador de 50 Beleza? Então, a vareta central já era De travessa, ela tem 55 centímetros em cima E tem 55 centímetros embaixo Como eu falei, você pode usar tanto as duas no afinador de 50 Sendo que a de cima tem que ser um pouco mais firme do que a de baixo Mas você também pode usar a de cima no de 55 E a de baixo no de 50 Todas com a casca pra frente, certo? Aí no desenho na fotinha aí vai estar aqui A distância na lateral dessa linha aqui Pra vocês verem que eu não lembro de cabeça agora Mas vai ficar aí na foto pra vocês verem Essa pipa aqui, ela usa um cabrestinho tradicional Duas pontas Então você vai pegar aqui uma linha dupla E você vai fazer um cabresto de duas pontas Básico É uma pipa que não tem muito requinte, cara O requinte é ela Ela é a mágica Ela que faz a coisa acontecer Então duas pontas Seria você vai amarrar aqui em cima E aqui embaixo Eu vou fazer aqui, ó Já pra deixar, pra mostrar pra vocês a regulagem Lateral Porque ela não pode ser muito pra baixo Se você deixar ela muito pra baixo Que nem o Barueri, ela não desbica Nos quadrados de Barueri Ela não desbica Fica ruim Então você tem que fazer uma regulagem mais Mais maneira nela E por incrível que pareça Essa pipa desbica bem De perto E desbica muito bem de longe, velho E é isso que ninguém entende nada Toda vez que a gente bota ela no alto aqui Todo mundo fica Mano, mas como essa pipa entrega tudo isso? Porque é uma pipa que ninguém espera nada Mas ela não entrega muito Tem umas pipas que é o contrário Você espera muito E ela não entrega nada Então, ó Cabrestinho dela aqui, ó Já amarrei aqui em cima E aqui embaixo Na regulagem lateral aqui, ó Eu coloco aqui uma média de dois dedos e meio Dois dedos A dois dedos e meio No máximo três Três já vai virar uma tremedeirinha Tá? Então no máximo dois dedos e meio Pra ela não ficar sambando assim Se você gosta da pipa sambando Aí você pode soltar Mas eu não curto E eu acho que ela perde um pouco Do quesito desbicada dela Envergação Vocês podem ver aqui Quando você trabalha com a casca pra frente Ela fica de leve Minha envergadinha aqui, ó Uma merrequinha Eu sempre dou uma voltinha aqui de cada lado Se a linha de enverga for boa Ela já fica envergada No caso dessa linha de enverga aqui Não é boa Ela esticou muito Tem muito poliéster Então eu venho do duas Uma de cada lado Ficou duas de cada lado É o suficiente, ó É uma merrequinha de enverga mesmo Se você ver que ela ficou demais Você vem aqui Aquele estica aqui Estica aqui pra ela voltar um pouquinho E a batatinha tá na bala Pra soltar Batata morcego, mano Esse é o nome dela agora Batatinha morcego Rabiola dessa pipa Bom Como eu falei pra vocês Essa rabiola aqui O tradicional dessa pipa Lá onde que a gente morou Lá onde que eu morei No Parque São Lucas Vila Alpina Região lá É usar Cabelinha A fitinha cabelinha Então a gente faz uma rabiola De uns 25 Ou 30 metros Pra ela Porque Depende muito da fitinha Que você vai usar No caso dessa fitinha aqui Em particular Que é aquelas fitinhas Cabelinha Levinha De plástico reciclado Você consegue colocar Até 50 metros de rabiola Agulha Qual que é a rabiola agulha Aquela que você começa Com 4 dedos Depois você passa Pra 5 dedos Aí você abre 6 dedos Um palmo inteiro Na verdade seria E depois meia fita Depois fita inteira Aí você termina a rabiola Toda com fita inteira Então ela vai ficar Aquele riscão Legalzão no alto Só que se a fitinha For pesada Tipo aquelas de celofane Você já vai ter que mexer Na rabiola Não vai poder ficar tão pesada Porque ela não aceita A rabiola pesada Com fita pesada Então isso daqui Era um problema Porque nem sempre Você encontrava Essas fitinhas Pra poder fazer As rabiolas desse pipa E como era uma pipa Meio chata De arrumar a rabiola Muita gente Acaba abandonando Aí Eu fui num evento Troquei umas pipas Dessa com o pessoal Lá de Baruiri Quadrados de Baruel O charlão Do pipa tube Teve mais uns meninos Lá que eu troquei E eles me deram Algumas rabiolas De lá Da onde que eles soltam Dos quadrados Pra mim experimentar Nessa pipa Inclusive falei pra eles Que eu nunca tinha soltado Com essa rabiola Que eles podiam testar Pra ver o que eles achavam E aí Aqui onde eu moro hoje Essa rabiola aqui Que é com fita solar Que tem 90 De 80 a 90 centímetros É uma rabiola Que todo mundo usa aqui E eu peguei Essa rabiola Do pessoal de Baruiri Que tinha me dado E misturei com essa daqui Pra gente fazer um teste E ver como ia ficar Eu vou falar pra vocês Me surpreendeu Eu gostei pra caramba Porque Essa rabiola aqui Eu já ensinei a fazer aqui Que é a rabiola de preguiçoso Vou deixar o link no final do vídeo No card aí Pra quem quiser aprender a fazer Inclusive pra fazer Pra essa pipa aqui E aí você pode colocar aí De 30 25 30 40 50 metros Entendeu Que ela fica da hora Essa do teste do vídeo Do começo que vocês viram Que vocês vão ver agora No final 50 metros de rabiola E a pipa Parece que não tem nada De baixo E ela desbica bem Você manda a linha Ela responde Você traz pra perto Ela responde Você traz pra perto Ela vira uma pipa de combate Você manda pra longe Ela tá desbicando bem Parece um pipão No meio dos pipão Porque na verdade Ela só é larga É uma pipa de 55 centímetros Larga Que pega muita pressão Quanto mais você manda a linha Mais pressão ela pega Então é o que eu falei No começo do vídeo É uma pipa Que engana Ela é feia Mas surpreende Certo? E aí essa rabiola aqui Como que você vai fazer? Você vai assistir o vídeo Lá da rabiola de preguiçoso Mas eu já vou falar pra vocês Como que eu fiz aqui Eu coloquei 5 fitinhas De 4 dedos 5 fitinhas de 5 dedos 5 fitinhas De um palmo Bem abertão mesmo 5 fitinhas de meia Não E aí coloquei 10 fitinhas de meia fita E depois eu já fui abrindo a rabiola Tá? Eu achei que ficou assim Ficou topzera Ficou legal pra caramba E aí você estica a rabiola O tamanho que você quiser E vai ficar legal Então Eu quero que vocês Façam o teste Eu quero que vocês Coloquem essa pipa No alto Desbiquem ela E principalmente Me marquem Então olha o que vocês fizerem Vale o teste Agora vai começar a temporada De pipa em São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Apesar que temporada não existe Faz tempo né Mas A molecada tá na atividade Prepara umas aí Mano Solta umas aí Pra você ver Se realmente não vale a pena Eu vou falar pra você Que essa pipa aqui Se for liberado Pra campeonato de pipa Bambu Bambu Você pode levar até ela Porque mano Ela vai bater de frente Com os latão Vai dar show Nos pipa que tá lá Ela é rápida pra caramba Se você colocar 25 metros de rabiola nela Ela vira um foguete Vou mostrar pra vocês No final do teste A gente tava num festival E eu dei uma pra um amigo soltar Com 25 metros de rabiola Vocês vão ver a diferença Como ela já fica mais ágil Mais ligeirona Então aí Quer uma rabiola mais curta Uma rabiola mais comprida Aí vai de vocês Beleza Então eu espero Que você tenha curtido Aqui ó Batatinha morcego Mano Aí ó Várias orelhinhas Eu fiz pra deixar No esquema aqui Pra soltar nos próximos dias Beleza Então tamo junto Deixe seu like Se inscreve no canal É pipa terapia Nos vemos no próximo Fui Tchau 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 Tchau